Eu faço como quero, porque eu sou o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, e estou neste lugar Faço promessa, cumpro promessa, desfaço o laço do opressor Usa Moisés para dizer a faraó, eu sou o que sou, eu sou o que sou Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Quem dá glória recebe, então se você quiser receber dá glória a Deus agora Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você já está pronta, você já está com seu coração alegre, sua alma aquecida Você agora está pronta para receber a porção da palavra de Deus Então glorifique a Deus! Pastor Isamar Irmã Nazaré, irmã Noelia Pimentel Rodrigues perdeu uma carteira preta com a identidade e o CPF, está por aí em algum lugar E na igreja nada vai embora, você só pode levar o que é seu Então se achou uma Bíblia, um negócio que não é seu, por favor entregue para um diácono, uma diaconisa Nós vamos colocar ali na bolsa de achados e perdidos Irmã Noelia, já já vai chegar na sua mão a sua carteira e a sua identidade Agora vamos receber, dando um glória para o Senhor Jesus, a missionária Keila Bieliski Em nome de Jesus, quem dá glória? Glória a Deus! Está com a senhora missionária, fique à vontade Deixe Deus lhe usar de acordo com aquilo que Ele vai colocar no seu coração Não dobra caminho com a palavra que Deus colocar na sua boca Abra a boca e entrega, porque alguém vai receber Em nome de Jesus Aleluia! Saúda a amada igreja, com a paz do Senhor Amém! Amém! Glória a Deus! Eu estou muito feliz aqui na cidade de Roraima Boa Vista, gente que mulherada alegre Bonita! Aqui fica, ganha um abraço aí de todas as irmãs lá em Goiânia Que mandaram entregar para vocês, viu? Tem irmãs pentecostais também Mas eu vou te dizer, o povo aqui do norte é bênção O povo aqui do norte é manto O povo aqui do norte é mistério de Deus Aleluia! Hoje eu ouvi falar muito de quebrar a corrente E eu tenho certeza do mistério que Deus vai fazer aqui nessa manhã Eu tenho certeza que tudo aqui vai ser assim Lindo, porque a glória de Deus já se faz presente Eu tenho certeza que aqui o menor da casa vai se sentir mais cheio da presença do Espírito Santo E eu tenho certeza que aonde você estiver, minha irmã, sem oportunidade nenhuma Você vai ter oportunidade de pegar essa presença desse Deus e sair vibrante, gloriosa Você sabe porquê? Deus está com você Aleluia! Eu quero apresentar aqui Antes do agradecimento Os meus materiais Missionária, você trouxe os livros? Irmãos, eu sou escritora de 12 literatura E realmente no voo não teve como trazer Transportar também não teve tempo para mandar Mas eu trouxe os DVDs de estudo De temas, de pregações Que vai evoluir assim Muito a mente em relação à intimidade com Deus Como missionária? O Senhor fala na palavra dele que a gente tem que buscar sabedoria e conhecimento dentro da mensagem dele E toda mensagem que tenho aqui É tudo baseado biblicamente Não tem nada do homem Ou seja, revelação divina É por isso que tem muitos telefonemas na assessoria falando de transformação, libertação, de cura É igual o pastor falou Está na hora da gente abrir a mente e colocar aquilo que é de Deus dentro da nossa casa Dentro do nosso estado, dentro do nosso município, na nossa família Então é por isso que eu trouxe alguns materiais Irmã, qual que você trouxe? Trouxe coisas importantes Isso aqui, a estrutura da mulher que ora somente para a mulher Mas missionária, quanto a senhora trouxe? O senhor trouxe um Mas como que a senhora vai vender e o senhor trouxe um? Mas eu vou dar para o pastor Nazaré Missionária Nazaré Esse aqui é de presente Mas missionária, a senhora faz assim, adoçar a boca e não tem mais? Tem Só que só veio no estojo que vem três, irmã Que vem o poder de um ungido baseado em atos 3 A mente de Cristo baseada em 1 Coríntios, no capítulo 2 a 14 E aí vem de presente aquele que a pastora Nazaré tem Só que ela é a única que vai ter Eu acho que se não me engano ainda tem mais um desse A estrutura da mulher que ora Mostra para as irmãs, olha que lindo Então, mas aqui tem Você ganha de presente ele 20 reais Isso aqui é benção O resto dos materiais é muito baratinho 10 reais Para que serve esse material? A gente está reformando um carro missionário, pastor Isso Para carregar as irmãs lá em Goiânia Claro, claro Eita glória Ah, esperar em Deus ainda é a melhor opção Quem está esperando em Deus? Isso aqui vai voltar a ser você para esperar José quem tirou da cova foi Deus Quem está enfrentando um inimigo dentro de casa? Eita, isso aqui é mistério Aleluia Então receba Passou pela porta Vocês passaram pela porta, não passaram? Então recebam São, autoridade e poder Vocês vão precisar que é ferramentas espirituais Aleluia Agora, vocês não vão ouvir qualquer coisa Louvor baseado na palavra do Senhor Missionário, como assim? Todas as músicas são temas bíblicos E são pentecostais igual vocês Entendeu? Gosta que tem mistério, tem manto Aqui tem uma música chamada Deus ainda honra a crente Glória a Deus É mistério, pastor É mistério É mistério Pastor, anda no teu carro Ouvindo isso aqui Que eu acho que tem mistério para o Senhor No 4 No 4 Isso E quanto é que custa isso aqui? 10 reais É muito pouco o que eu trouxe Irmã, não sei se vai ter para todo mundo Quanto é que custa? 10 reais Cada um? Cada um É para arrumar o carro missionário das irmãs É um pereguinha Já está arrumado o seu carro A senhora não vai levar mais nenhum daqui Porque eu tenho certeza Aleluia Tenho certeza que as irmãs vão ficar Olha só Então receba Passou pela porta? Passou pela porta do lado de dentro É uai, receba Você vai vir para cá para andar embora vazio? Não, de forma nenhuma José Quem tirou? Quem tirou? Da cova foi Deus Você tem dúvida? Eu não tenho Esse aqui Esperem em Deus Esperarem em Deus Esperarem em Deus ainda É a melhor opção E é verdade Não manda esse cabarrão embora Porque ainda é melhor com ele É verdade Eu tenho mistério para vocês Tem, tem, tem Esse daqui é missionário e escritor aqui na Bielis Que com? Com os três temas Com os três temas E ganha esse daqui Então cada um desse é 10 reais 10 reais Por favor Comprando três Ganha esse aqui Ganha esse daqui É, não Esse que vem com três Ganha o da mulher Só tem esse daqui Meu Deus do céu É pouquinho, mas assim Amém Por favor Fique à vontade Deus abençoe Minhas irmãs Não deixa ela levar nada Deixa ela levar nada Está em algum lugar, pastor Eu não sei onde está Não, onde está? Cadê, cadê, cadê? Onde é que está vendendo aqui os CDs Os DVDs da irmã? Por favor, lá Aquele irmão abençoado É lá no mesmo lugar Que você vai entregar a fichinha Aí do exame É lá atrás, tá bom? Lá naquele balcão também E no final eu vou para lá, tá? Abraçar as irmãs Ficar na bênção do Senhor Irmãs, vamos para a palavra do Senhor Nesta manhã? Eu quero agradecer aqui A vereadora Miriam Que para mim Ela não se apresentou como vereadora Como a irmã Miriam Descobri depois Tão humilde E o Senhor faz tão presente Na vida dela Ela se emociona Da honra que o Senhor colocou Na vida dela De estar representando vocês Mulheres Aqui no Estado Isso é muito lindo E mais bonito ainda De saber que o pastor Isamar Ele está aí junto Com a missionária Nazaré Fazendo essa divulgação De um trabalho Que a igreja necessita Estar de olho aberto Realmente Porque o pastor Isamar Ele é um homem Que tem uma visão profética A pastora Nazaré A missionária Nazaré Tem uma visão profética O que é isso? Da presença de Deus Lá na frente Do que pode ser A nossa terra A nossa cidade Entendeu? Isso é muito importante Ah, se todos os pastores Tivessem essa visão De colocar pessoas de Deus Para nos representar Tem leis Vindo de Brasília Irmãs Que é para arrebentar Com a família Tem leis Vindo de Brasília Que é para acabar Com a estrutura da igreja A PL 22 A PL 18 Se eu não me engano Coisas assim E que é para destruir E se nós não abrimos Os nossos olhos Amanhã os nossos filhos Vai ser proibido De louvar o Senhor De cantar ao Senhor De ter intimidade com Deus E se nós não tivermos Uma postura de adoradores E uma pessoa Que realmente conhece Da palavra do Senhor Nossos filhos Vão perecer Nossa família Vai perecer Nós sabemos também Que o pastor Tem o seu filho Isamar Júnior Que também aí Vai ter uma oportunidade Em nome de Jesus Para representar O povo de Deus Nessa cidade Então vamos abrir A nossa mente Porque junto Nós podemos fazer A diferença Vamos abrir A nossa Bíblia Em Gênesis Capítulo 39 Aleluia Estou feliz demais Gênesis Capítulo 39 Glória a Deus Aleluia Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor É pedir demais Em reverência A palavra As irmãs Colocar sobre os pés Nesta manhã De adoração Ao Senhor Aleluia Gente 139 Diz a palavra Do Senhor E José Foi levado Ao Egito E Potifar Eunuco De Faraó Capitão Da guarda Varão Do Egípcio Que comprou Da mão De Ismaelitas Que tinham Levado lá E o Senhor Estava com E foi varão E estava Na casa Do seu Senhor Egípcio Vendo Pois o seu Senhor Que o Senhor Estava com ele E tudo que ele Fazia O Senhor Prosperava Em sua mão José Achou graça Em seus olhos E o serviam E ele se pôs Sobre a sua casa Entregou Na sua mão Tudo o que tinha E aconteceu Que desde Que se puseram Sobre a sua casa E sobre tudo Que tinha O Senhor Abençoou A casa Do Egípcio Por amor De José E a benção Do Senhor Foi sobre tudo Que ele tinha Na casa E no campo Amém Podeis sentar Glorificando a Deus Senhor Meu Deus Que nesta manhã Tua presença Senhor Seja radiante Sobre a vida De todas Essas mulheres E que a tua palavra Meu Deus Venha como impacto Para transformar A minha vida E a sua vida Em nome de Jesus Eita José Sonhador Cadê sonhadoras Deste lugar Cadê mulheres Que sonham Homens Que sonham Eu quero dizer Uma coisa Para você Não coloque Os teus sonhos Numa caixa Porque hoje O Senhor Vai mandar você tirar É melhor você Entregar para o Senhor Os teus sonhos As suas vontades Porque o Senhor Está neste altar Para entender E atender Os teus desejos Ah missionária Eu não consigo sonhar Porque eu estou sofrendo Ei José Também sofreu Qual era o inimigo De José Será que era um amigo Lá do lado De fora Alguém da rua Onde ele morava Será que era alguém Que estava passando E não gostou dele Alguém do colégio Alguém da faculdade Alguém do emprego Alguém do serviço Não O inimigo de José Estava dentro De sua casa Aleluia José continuou a sonhar Falava dos seus projetos Dos seus sonhos E ele incomodava Os seus irmãos Porque era filha de Raquel E filha de Jacó Era querido Ele tinha túnica Ei você tem túnica Ei você tem túnica E o Senhor está te decorando Hoje com o altar santo Com a glória de Deus E toma posse nessa manhã Aleluia José tinha intimidade com Deus E quem tem intimidade com Deus Ele incomoda todo mundo Até mesmo dentro de sua casa Agora eu quero dizer para você Irmãs Se você está estruturada no Senhor Você vai incomodar todo mundo Que está dentro da sua casa Porque quando você abrir a tua boca Quando você caminhar É Deus que anda contigo E Deus que fala por você Se está incomodando É porque o teu sonho Vai ser realizado dentro do teu lar Dentro do teu ministério Na tua casa Na tua cidade Aonde você for Aleluia E José estava lá incomodando A todos E quando ele caminhava Na presença de Deus Os seus irmãos Estavam planejando Algo para destruir Os sonhos dele E qual foi o motivo Tudo isso inveja Ou porque não acredita Que Deus vai mudar a história Tem gente que não acredita Que Deus vai mudar a tua história Tem gente que olha para você E fala Não passa da irmãzinha Da Assembleia de Deus Aleluia Não passa de uma irmãzinha Que tem oportunidade Mas não sai nada Ei Não passa de uma irmãzinha Que vai orar E parece que não resolve nada Eu vou te dizer um negócio Você tem um memorial com Deus Você tem um memorial com Deus Tem gente que fala Meu Deus Eu quero com abundância Eu quero com abundância A Bíblia fala Da abundância sim Mas a abundância do crente Vem com conta gota Você sabe o que é No tempo de caminhar com Deus No tempo de caminhar com Deus Quando você olha para trás A abundância já foi muita Minha irmã Não queira nascer hoje Na presença de Deus E receber tudo Deus está estruturando Para você receber Tomar posse Satanás Não tocar no que é teu Aleluia Aleluia E José caminhando Naquele momento Ah, coração entristecido Seus irmãos não gostavam Ah, planejou algo De jogar ele numa Cova De jogar ele numa Cova E ele foi jogado? Foi jogado Aí eu pergunto Aí eu pergunto Para você Qual cova Estão jogando Você? Qual cova Estão jogando Seus sonhos Seus projetos? Dá tristeza? Decepção? Aleluia Qual cova Estão colocando Você? De uma mulher Fraca Fracassada De uma mulher Que não tem visão Qual cova Estão colando Você? Dá uma depressão Numa doença física Qual cova Você está Deus está te tirando Hoje Desta cova Deus marcou Encontro com você Hoje Pela manhã Para tirar você Desta cova E receber a glória De Deus E libertação Do teu povo É para isso Que você veio Hoje aqui Para receber a libertação Não somente sua Mas da tua casa Do teu marido Da tua família Do teu ministério Da tua saúde Aleluia 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 E quando José Foi lançado Naquele poço Seus irmãos Pensaram Que ele tinha morrido Será que lançaram Você nesta cova E estão achando Que você aí Ficou de boca fechada Não canta mais Não louva mais Não ora mais Não fala com Deus mais Essa cova Você está lá dentro Minha irmã Se você está É para ter mais intimidade Com Deus Podem até não escutar Tua voz aqui em cima Podem até não ver você Em outdoor Pode até não ver você Na mídia Mas se você está Na cova Minha irmã É para ter mais intimidade Com Deus É para ter mais intimidade Com Deus Ah E Deus está para ouvir A palavra do Senhor No capítulo 19 Diz Que a cova Em que José foi lançado Era fria E não tinha água Tem irmã Que é lançada Numa cova Ainda bebe coca-cola Dá um tapa Numa picanha Come um filé de peixe E ainda está reclamando Irmã Tem cova que nem o olho mexe Mas quando você Começa a clamar Quando você Começa a clamar Você usa Jeremias 33 3 Clama a mim E responder-te-ei Coisas grandes Que nem sabe Não é reclama Não é reclama Porque reclama a mim E responder-te-ei Deus vai responder Para você Ainda hoje Deus está respondendo Para você Ainda hoje O que você pedir Os teus sonhos Vão chegar no céu Você vai rasgar o véu E Deus vai mandar A bênção Para a tua vida Aleluia Eita glória E naquela intimidade Naquela intimidade Que estava ali José Naquela tribulação Ele imaginou Estou jogado Pelos meus irmãos Meu pai e minha mãe Será que está nesse negócio? Eu sou querido Do meu pai Querido da minha mãe E por que os meus irmãos Fizeram isso? Quem jogou você na cova Vai te ver sair Quem está querendo Jogar você na cova Vai te ver saindo E tem momento Em que Deus Coloca a gente na cova Minha irmã Ele não dá livramento não Só para ver Se você clama o Senhor Naquele deserto E tem Deus Nosso Deus Ele coloca Muitas das vezes O nosso Deus Coloca a gente no deserto É só para ver Se realmente A gente acredita No que ele pode fazer Você confessou Uma fé Diante do Senhor Que acreditaria nele E é por isso Que ele te trouxe Nessa manhã Para você acreditar Um pouquinho mais Que a sua vida Vai mudar Que tem história nova Chegando Que tem recomeço De vida Ei Aprendi uma coisa Como crente Todo ponto final É um começo De uma nova história Porque quando se tem vírgula É a mesma história Que continua Mas quando tem Um ponto final Uma nova história Começa Hoje você não vai Querer vírgula Hoje você vai colocar Um ponto final Nessa tristeza Nessa depressão Nessa calúnia Nessa inveja Nesse embaraço Nesse boato Levanta a mão E toma posse Aleluia É isso Está vindo do céu Está vindo do céu Está vindo do céu Aleluia E José Quando estava ali Naquele poço Caído ali Naquele buraco Diz ele Que estava clamando Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza Que ele clamava a Deus Ele pedia para Deus Ele falava com Deus Mas quando ele Saiu do buraco Aí que entra o mistério Aí que entra o mistério Tem gente que sai do buraco Sai do poço Sai da tribulação Olha para a esquerda Sai do buraco E olha assim para a esquerda Olha para a direita E não vê nada E começa a murmurar Eita crente Tem crente murmurador Aqui também Tem crente que está Voltando para o buraco Porque murmura Na hora que sai do buraco Que é para glorificar a Deus A libertação Ele começa a reclamar Porque ele não vê nada de diferente Volta de novo para o buraco Saiu do buraco Glorifica a Deus Mesmo que não vê nada Saiu do buraco Glorifica a Deus Mesmo que você não está vendo nada Você sabe por quê? O mistério de Deus Sempre vem depois O mistério de Deus Sempre vem depois Depois que sai do buraco Você ainda tem que caminhar Minha irmã Porque se não caminhar Volta de novo para o buraco É uma rasteira que ganha Cai para o buraco de novo Quer ter vitória? Sai do buraco glorificando Eu não estou vendo Transformação do meu esposo Aleluia Deus está preparando O momento certo Ele só não quer que você murmura Eu não estou vendo a minha cura Pera lá Deus está apenas colocando Para você ver Que Ele está vindo Nem que seja de longe Ele está vindo Nem que seja de longe Ele vai te acorrer Ele vai te socorrer Mas missionária Esse Deus não tem que ficar perto Pera lá Tem o Deus de perto E o Deus de longe Eu quero entender esse mistério O Deus de perto É quando Ele coloca bem perto Na época da sua conversão Ele te ensina Te ensina Te ensina Mas tem uma hora que Ele fala Filha caminha sozinha Só para mim ver se você sabe Andar debaixo da minha palavra Debaixo da minha estrutura Debaixo da minha unção Debaixo daquilo que Deus mandou Intimidade José saiu da cova Eita glória E quando ele saiu da cova Ele não viu nada Ele viu alguém pegando ele E levando para a prisão Eita glória Agora eu quero ver se é crente mesmo Tem crente saindo da cova E entrando em outra prisão Só que Deus está gerando intimidade com você Até na prisão Deus está gerando intimidade com você Nessa prisão que você está vivendo Muitas das vezes Da tua família ali Fazer as coisas Te condenando E colocando você E julgando você E colocando em lugares Que você menos pensa E fazendo com que você se sente tão mal Mas Deus está na tua vida E falando Filha Aonde você for Eu vou te usar Tenha bom ânimo Aonde você for Eu vou te usar Tenha bom ânimo Mesmo que te jogaram numa cova Te colocaram numa prisão É momento de deixar Deus te usar É fazendo pra Deus Que Deus faz pra você Não eu não vou no circo de oração Deus não está me abençoando lá em casa Meu marido está na tribulação Deus não está abençoando os meus filhos Não Eu tenho que trabalhar dobrado Porque a renda desse mês Não foi boa Ei Deus Deixa Deus cuidar de você Deixa Deus cuidar das suas coisas Faz pra ele um pouquinho Adore ele um pouco mais Clame a ele um pouco mais Ei Seja José Seja José E ele foi preso E quando ele foi preso Naquele lugar A palavra do Senhor Me diz Que ele estava ali E recebeu com ele Um copeiro E um padeiro E aquele copeiro E aquele padeiro O enuco ali Eles eram o enuco de faraó E faraó colocou eles na prisão Porque aprontaram ali naquele palácio E faraó ficou muito bravo Só que Deus prepara pessoas Em nossas voltas Pra preparar um cenário de vitória Lá na frente Às vezes uma tribulação É pra trazer ali a razão Do ser crente Ah eu não estou entendendo o mistério Pera lá Às vezes Deus confunde o homem Eita glória Ele confunde o sábio Pra fazer o pequeno ser grande Aleluia De repente você não está entendendo O mistério que você está vivendo De tanta tristeza e dor E Deus falando Filha lá na frente Eu vou te honrar Lá na frente Eu vou te honrar Aleluia E foi tão lindo O mistério de Deus Com José Que quando ele foi preso Ele estava ali Naquela prisão E ele estava ali Pra ser usado por Deus De repente tem gente aqui Que está passando Uma prisão e fala Não Vamos olhar pra irmã Não preciso orar pra ninguém não Ninguém ora pra mim E a mulher tem dom de unção De cura De libertação Ei irmã Vamos ali no hospital Vamos fazer uma visita Ah eu não posso hoje não Vamos pro ensaio da irmã Ah eu não posso hoje não Porque a minha vida está assim Ei A sua vida está na mão de Deus Deus mandou você caminhar Você caminha Deus mandou você andar Você anda Deus mandou você falar Você fala Tenha bom ânimo Faça pra Deus Faça pra Deus Que Deus faz pra você Ramacanda Ramana Vachou Aleluia E naquela prisão Passou Isamai Se encontrava o copeiro E o padeiro E o padeiro Eles contaram Um sonho pra José José tinha o dono da revelação E lá dentro daquele lugar Ele não deixou de ser usado por Deus Não deixe de ser usada por Deus Irmãs Não deixa de ser usada por Deus Nem na tribulação nenhuma Nem no mundo que está em aflição Não deixa de ser usada por Deus E ele foi usado por Deus E ali revelou os sonhos Que tinha ali E ele ali traduziu tudo Diante de Deus O que Deus revelava Aconteceu que Deus preparou ali A saída do copeiro E saiu ali A preparada do padeiro E quando saiu de lá Ele deu de frente Com o faraó E o faraó também tinha sonhado Missionária O faraó sonhou Sonhou O faraó sonhou Mas ninguém revelou os sonhos de o faraó Trouxe macumbeiro Feiticeiro Trouxe ali vidente de todas as partes Mas ninguém tinha um dom Para revelar Mas aí aquele copeiro E aquele padeiro Chegou diante do faraó E falou Ei faraó Lá dentro da cadeia Tem um homem Cujo Deus revela a ele Os sonhos Ei irmã Lá dentro da tua casa Deus te colocou Boca de profeta Dentro da tua casa Deus te colocou Por olho de Deus Dentro da tua casa O Senhor te chamou Como profetiza Dentro da tua casa O Senhor liberou Um são através Das tuas mãos Dos teus pés Da tua boca Então começa a glorificar Porque hoje é dia de milagre É manhã de bênção Deus está mudando História Aleluia Aleluia Quem está entendendo O mistério Nessa manhã Quem está entendendo Esse mistério Porque as coisas do Senhor Ela é linda Ela é profunda Ela é reveladora E ela é transformadora E quando José Revelou aquele sonho Diante de faraó Foi colocado Revelou todos os sonhos Ou seja Deixou ser usado Em toda tribulação Em toda tempestade Ele deixou ser usado Se você está sofrendo Louve Se você está sofrendo Pregue Se você está sofrendo Glorifica o Senhor Irmã Isso aconteceu comigo Ei missionária Queila Você parece assim Que está com a pele boa Com as vestes boas Amei a blusa Viu pastora Linda demais Aleluia Aleluia É igual a sua Igual a de vocês Aleluia E eu quero dizer pra você Que a minha vida também Não foi fácil não Irmã Como José Eu tive sonhos E os meus sonhos Foram muitos anos Frustrados Mas quando Deus Chamou-o para a obra Eu não olhei Para trás Quando o Senhor Me colocou numa cobre Eu entendi O mistério de Deus Que eu precisava Ter três virtudes Ah missionária Que virtude é essa? Quando eu caí Ali naquele poço Irmã O Senhor me deu ali Uma mensagem muito linda Que virou o livro Um dos livros Mais bem vendidos Do meu ministério Que se chama Três virtudes Do cristão vitorioso Aí eu pergunto pra você Quais são as três virtudes Do cristão vitorioso? Primeiro Comunhão É uma ligação Entre você e o Senhor Aqui na terra Inquebrável Por Deus Tanto que se você Um dia desviar Você vai voltar E ainda encontra Intacto essa aliança Porque o Senhor Vai lhe entregar de volta Ou seja A primeira virtude Do crente É comunhão Missionária E a segunda virtude? Bom Eu passei 15 dias Escrevendo Essa primeira virtude Revelada do céu Passou-se 15 dias O Senhor falou Escreva agora A segunda Virtude Chama-se Obediência 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 É uma coisa Completamente Abençoada A obediência É algo que Transforma a vida Por quê? Quando eu obedeço Eu quebro a potestade O principado Tudo aquilo que rege Sobre a minha vida Com o quê? Com a autoridade E obedecer Da palavra de Deus É por isso que O inimigo não quer Que você obedece Mas tem uma coisa Que é a terceira virtude Essa aí Pega a crente Essa aí Pega a gente Essa aí Pega todo mundo Tem vez que tem Banco vazio Porque a pessoa Não tem essa Terceira virtude Tem vez que tem Mulher se separando Largando seus esposos E homens Separando a sua esposa Porque não tem A terceira virtude Tem gente que desiste Até da cidade Onde mora Do país onde mora Porque não tem A terceira virtude E Deus está falando Eu quero te dar de presente Eu quero te dar promessas Eu quero fazer algo Eu quero te dar promessas